Candidatos ficha suja podem ser favorecidos nas eleições municipais. Marcelo Matos. Mudança na data da eleição favorece candidatos ficha suja. A pandemia levou o Congresso a prorrogar o primeiro turno para novembro. E a ocasião faz os condenados, em 2012, se animarem a voltar à vida pública. Ainda mais após o Tribunal Superior Eleitoral colocar que não tendo o Congresso Nacional optado por postergar o prazo final das ineligibilidades, em razão da alteração da data do pleito, entende-se não haver campo para que tal providência se dê no âmbito desta Corte Superior, diz a nota técnica. O deputado federal Célio Studart, do PV do Ceará, questionou o Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer contrário à participação de condenados pela lei da ficha limpa nas eleições municipais deste ano, para escolha de prefeitos e vereadores. A lei da ficha limpa trata do ano, e não somente do prazo de oito anos, mas o ano em que aquela eleição iria ocorrer, ou seja, com qualquer mudança da data eleitoral de 2020, não poderia, segundo o Ministério Público Eleitoral, o ficha suja condenado em 2012 concorrer. Então, esperamos que o Tribunal Superior Eleitoral reveja esse parecer técnico e tome uma posição em favor da lei da ficha limpa. Em julho, a aprovação da PEC e proposta de emenda à Constituição adiou as eleições de 4 de outubro para 15 de novembro. A alteração poderá autorizar a candidatura de 1.500 políticos condenados. O advogado Alberto Luiz Rolo considera que a penalidade será aplicada. Então, não é questão de beneficiar ninguém, é questão de cumprir a lei, é questão de aplicar a pena da maneira correta no período que a lei prevê e não indicar. Não é possível, a lei não fala oito anos e 42 dias, a lei fala oito anos. Se terminou em outubro, em novembro essas pessoas já estão livres para concorrer às eleições. E isso não significa nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de proteção. Na lista estão condenados por abuso de poder econômico, Caixa 2, Mas o tema ainda passará por análise do relator do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. E depois, discutido no plenário do TSE.